o pessoal aqui tá minha bagunça vamos olhando aqui tem caixa de todo tipo tem aquela caixa gigante depois eu faço um vídeo mostrando mas tem uma coisa aqui que chamou a atenção e a quantidade que o peito tá aqui inclusive entrar no potinho vou ter que libertar olha a quantidade dessa aqui já tá noite tem uma ideia são 17 horas 45 minutos mas já estão aqui pegando aqui também não pode olha que a vida trabalhadeira olha aqui ó tá no pote aqui pegando aquele cirúmes e na munduri assim só tô preocupado tem umas aqui dentro da aqui dentro mas eu vou já já libertar mas estão aqui já só voltando ainda para moradia dela trabalha até a noite é a paração táxi nesse dia que a gente perdeu doutor quer né né não ele foi apenas para o plano mais alto foi perto mais perto de deus é um homem apaixonado pelas abelhas isso aqui é fantástico E aí